A cidade de Sharm el-Sheikh, no Egito, está sediando até o dia 18 de novembro a 27ª Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27. O encontro reúne representantes dos 196 países que assinaram o Acordo de Paris, que prevê metas para redução da emissão de gases do efeito estufa. Durante os 12 dias da COP27, os países participantes devem definir aspectos centrais da implementação do Acordo de Paris. Isso inclui a discussão sobre o financiamento de perdas e danos para que os países da linha de frente da crise possam lidar com as consequências das mudanças climáticas que vão além do que podem se adaptar. Além disso, os países tentam criar um consenso para efetivar a promessa de financiamento de 100 bilhões de dólares por ano das nações desenvolvidas para países de baixa renda para fazer frente às mudanças climáticas. As negociações também incluem discussões técnicas para especificar, por exemplo, a maneira pela qual as nações devem medir suas emissões de forma prática para que haja igualdade de condições para todos. Durante o discurso na conferência, o secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu aos países que trabalhem juntos para reduzir as emissões de gases do efeito estufa ao redor do mundo. O secretário-geral da ONU também afirmou que é preciso que o planeta acelere a transição dos combustíveis fósseis e entregue um financiamento necessário para garantir que os países mais pobres possam reduzir suas emissões e lidar com os impactos inevitáveis das mudanças climáticas que já estão acontecendo. Segundo Guterres, o mundo está no caminho para o inferno climático. At the beginning of COP27, I'm calling for a historic pact between developed and developing economies, and especially developed and emerging economies. A climate solidarity pact. A pact in which all countries make an extra effort to reduce emissions this decade in line with 1.5 degree goal. A pact in which wealthier countries and international financial institutions provide financial and technical assistance to help emerging economies speed their own renewable energy transition. A pact to independence on fossil fuels and the building of new coal plants, phasing out coal in OECD countries by 2030 and everywhere else by 2040. A pact that will provide universal, affordable, sustainable energy for all. A pact in which developed and emerging economies unite around a common strategy and combine capacities and resources for the benefit of mankind. Nos corredores do espaço onde acontece a conferência sobre as mudanças climáticas, os presidentes da França, Emmanuel Macron, e da Venezuela, Nicolas Maduro, tiveram uma conversa breve e calorosa. No diálogo, Maduro disse que a França precisa desempenhar um papel positivo na América Latina, enquanto Macron disse que ficará feliz se puder conversar mais com Maduro para realizar um trabalho bilateral e útil para a região. A França figura entre os mais de 50 países que não reconhecem a reeleição de Nicolas Maduro em 2018, porém tem sinalizado uma reaproximação com a Venezuela, em meio à crise de energia provocada pela guerra na Ucrânia. Perfeito, isso vai sair muito bem. Bom, presidente, eu vou apreciar essa sequência, eu vou te lembrar. Eu vou te lembrar, eu vou te lembrar. Seguro. Está bem. Ela não é de novo. Está bem. Excelente. Suerte. Muito obrigada. Boa chance. Muito obrigada. Muito obrigada. Suerte. 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 Obrigada. 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 Obrigada, senhor. O Brasil tem presença destacada nas discussões da COP27. A delegação do país na conferência inclui representantes do governo federal, governadores da Amazônia Legal, representantes de povos indígenas, quilombolas, pesquisadores de universidades e organizações não governamentais. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, deve embarcar para o Egito no dia 14 de novembro e deve participar da segunda semana da COP27. A expectativa é que a agenda de Lula coincida com as agendas do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de Emmanuel Macron e também do secretário-geral da ONU, António Guterres. Lula vai participar da conferência a convite do presidente do Egito, Abdel Fattah El-Sisi, e também em nome do consórcio de governadores da Amazônia Legal. Lula deverá usar sua presença na COP27 para anunciar a criação do cargo da Autoridade Nacional do Clima e deve apresentar um convite para o Brasil sediar uma das próximas edições da conferência, possivelmente em 2025. O presidente eleito Lula estará acompanhado da ex-ministra do Meio Ambiente e deputada eleita, Marina Silva. Em entrevista antes de ser eleito, Lula disse que a presença de Marina em seu palanque é um indicativo de que a questão climática e ambiental voltará a ter outro nível de prioridade para o Brasil. A questão ambiental será levada muito a sério, já está sendo levada a sério no programa da frente, será levada muito a sério com a inclusão das propostas da companheira Marina e essa reunião de hoje é uma demonstração de que nós estamos mostrando ao mundo, sabe, que nós queremos fazer mais, fazer mais e fazer melhor. E aí A CIDADE NO BRASIL